é a md a minha alt f9 da e forte pronto já tô gravando essa parte de instrução aí eu vou te instruir a coisa básica da chegada do jogo tava te mostrando aqui a fob né se apertar shift aspas a ponta isso é muito utilizado na carta porque exemplo vem aqui comigo vamos supor que a gente tá em campo tá na batalha se apertar x você agacha você tá numa batalha aí você tá vendo inimigo lá embaixo lá e você quer apontar olha lá para baixo que você vai ver que eu vou apontar exatamente mostra o círculo que é shift aspas é muito utilizado agora vamos voltar para cá aí já matei aquilo ali que você já aprende se rolando escuro do mouse igual eu tava te falando da fob vai aparecer ali arsenal arsenal é um arsenal tudo que tem todos os equipamentos que precisa vai estar nacional porém o arsenal só funciona aqui nesse lugar que eu te mostrei só aqui nessa só aqui que você fala só aqui na frente aí você rola escuro do mouse ou você clica com escuro do mouse ou com espaço vai abrir uma lista aí já pode clicar pode clique aí aí tem escrito arsenal esse você vir aqui em modificar equipamento vai abrir também outra pode clicar pode abrir abriu aqui minha minha skin aqui tal isso você foi modificar equipamento né isso mostrando as armas aqui ele do lado esquerdo tem vários quadradinhos vai ouvindo que você vai entender você é um cara que ele já jogou muito você vai entender cada parte do corpo seu tem quadradinho desse exemplo fuzil pistola lançador acessório de cabeça uniforme você tá entendendo colete mochila é tudo individual mascaras óculos óculos de visão noturnas binóculos mapa terminal comunicação navegação relógio rosto e o resto não usa beleza só que o seguinte cada parte desse que você clica exemplo clique mochila mochila cadê ela aqui pronto aí você vai pegar uma mochila qualquer pega essa ela esse pé aqui qualquer uma mochila oi amor pronto sua mochila já entrou você tá conseguindo ver o seu corpo tô conseguindo aí abriu a lista do outro lado aqui isso você clicando e arrastando você consegue movimentar também a câmera no meio botão direito e com botão esquerdo entendeu você consegue ver seu boneco ah tá olhar em volta dele isso aí que acontece ali do lado direito agora aparecendo diversos quadradinhos igual do lado esquerdo é o que aquilo ali são coisas pra colocar na mochila entendeu do lado esquerdo você escolhe a mochila do lado direito as coisas que você pode colocar a mochila do lado direito você botou um colete ali do lado esquerdo do lado direito as coisas pra você colocar na mochila entendeu igual aquele botãozinho do mais vários itens ele é muito utilizado beleza é igual aí você já tá vendo um monte de equipamento médico no tal assim todo de adenosina efinefrina morfina entendeu pois isso é tudo equipamento que a gente leva pra campo sangue a gente não leva que a gente não é médio né mas o rádio também tá ali a mochila é o local que tem maior compartimento da gente coloca na mochila ele não vai precisar configurar item por que eu vou passar o meu loadout já pronto pra você copiar entendeu eu só tô te explicando pra não ser necessário você ficar né selecionando a coisa à toa beleza beleza aí você vai dar a esc e sair do arsenal pronto só de tudo show de bola seu só a mochila ficou porque você botou ela ficou entendeu tem que tirar ela deixar do jeito que tá eu só vou padronizar o meu aqui pode passar vou tirar esse lançador questão você vai copiar meu local que vai junto com o lançador entendeu a eu vou te passar meu loadout como tá eu vou tirar o rádio de longa eu venho na mochila lá em vários itens no maizinho e tiro o 2 tiro o rádio eu pensei que a gente nunca chegar nessa parte aqui é puta merda isso eu rapaz cara é bom cara é bom cara cara é bom e eu sei que instrui os operadores todos e toda vez que chega o operador novo sei que instrui todo mundo o pessoal do rh entendeu ah é que ela sempre chega novato aham você foi um privilegiado cara que agora fechou o recrutamento do do fmb não vai entrar mais ninguém entendeu por causa de que não vai entrar se passar porque tava muito bagunçado até tava entrando muito saindo é negro sumia do clã e não aparecia só apareceu uma semana depois saque saque a gente sabe todo mundo aqui tem família cara tem criança tem emprego eu trabalho 24 horas no serviço cai serviço eu tenho que sair usar os asas tem cabeça do que vai trabalhar trabalhando em porto aí e tá sempre cumprir no plantão mas não custa nada aparecer umas duas vezes na semana das caras jogaram pelo menos três vezes é igual falei que você não sei se eu vou poder prestar do dia mas no mínimo três vezes né botar aí tem que aparecer aí eu vou fazer o seguinte ou depois eu vou te ensinar ó padrão e aí 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 eu vou só tirar mesmo rádio de passar aí cinco dois eu tô só andando aqui só para poder ver aqui em volta também isso pode ficar à vontade ao rádio não vai ficar longe não né vai ficar distante não né é porque o acre está desligado a gente vai fazer esse teste agora beleza beleza vamos ligar o acre lá deixa eu voltar eu voltar e vou sair do jogo aqui né no áudio aqui né tá no jogo aqui de novo já beleza tá conseguindo me ouvir sim eu vou tomar distância ver se a minha voz vai diminuir você tá ouvindo tá diminuindo tô ouvindo nada mais tá longe agora tá aproximando por isso que tem que ter o rádio aham que chega na certa distância que a gente consegue comunicar mais se eu tô aqui do seu lado esquerdo você fica reto não se mexe se eu tô do lado esquerdo você vai ouvir só do lado esquerdo positivo se eu tô aqui do lado direito você vai ouvir do lado direito do fone positivo se tiver com um headset legal aí tô ouvindo headset aqui tá alternando então então a infantaria inimiga é desse jeito também se eles der um grito no lugar de um lado você vai ouvir do lado certo entendi olha aqui no arsenal de novo você vai em arsenal ali ali embaixo tem espaço tá vendo mod modificar modificar equipamento é ali embaixo tem uma setinha que tem o nome nosso tem o nome de algum jogador tá aparecendo o seu nome isso aí você clica em copiar do jogador pronto beleza você pegou o meu equipamento padrão pode fechar a tela modificar equipamento tô vendo aqui com o botão direito você roda o personagem, entendeu? ah, tô vendo se você quiser colocar um óculos diferente que vai te ajudar algo que vai te ajudar em combate pode mudar não muda capacete não muda nada do padrão uniforme, entendeu? que esse é o padrão isso, esse é o padrão beleza você salva isso daí clicando ali embaixo em loadouts, tá vendo? loadout, vi eu tenho que clicar ou não? clica loadout aí você vai abrir a janelinha, você vai em nome e você escreve um nome pra esse loadout aí eu sugiro você escrever algo como roupa padrão, exército e salvar, entendeu? algo do tipo vou pôr aqui, roupa padrão uniforme padrão, coloquei aqui isso aí você clica em salvar clique em salvar, pronto dá, dá ESC e sai ESC 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 de novo até voltar pra tela normal, né? é, sai do arsenal pronto beleza agora vamos supor que você entra peladão aqui pra jogar né? com o city symbol e você precisa pegar seu uniforme pra você, né? a primeira coisa que você tem que fazer é pegar a roupa padrão certo? você vai vir aqui no arsenal de novo pronto e vai clicar apareceu pra você aí, já? a roupa padrão? pra clicar em modificar equipamento, né? em arsenal não, aí já apareceu nessa telinha do arsenal pequena uniforme padrão, sim, tá salvo positivo dá uns dois cliques nela, dá uns dois cliques nela pronto e vai carregar, você entendeu? equipamento, uniforme padrão, carregado com sucesso isso aí sempre que você entra, você tem que fazer isso aham uma coisa que você tem que fazer principalmente no servidor de campanha é nunca ficar com a arma apontada assim pra alguém como que faz? pra você abaixar a arma aí você aperta também ctrl aspas que vai colocar segurança na arma você apertou ctrl aspas ctrl colocou segurança, certo? não, não foi não, peraí ctrl aspas isso colocar segurança aí agora faz o que? clica o que? dá um tiro aí vê se vai atirar não não atirou sempre que você coloca segurança é o botão de disparo normal, né? é o normal mouse aqui aí você aperta ctrl 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 duas vezes abaixa a arma e vai ficar em posição sul ah positivo agora tá o nome dessa sempre que você for cobrar alguém algo do tipo é armamento em posição sul beleza e também você pode apertar a tecla i você vai ver o seu menu de interação pessoal positivo você vai ver todos os seus equipamentos pode apertar ela aqui? a tecla i sempre o menu de interação pessoal positivo? positivo, tô vendo aqui já você vai ver diversas quadradinhos e esses quadradinhos representam cada coisa do seu corpo respectivamente aham como assim respectivamente? ali na arma tem um quadrado que tem a ideal e a 2, certo? aham embaixo tem uns quadradinhos que respectivamente nela vai esses equipamentos aham igual a o carregador vai a embell então tudo que embaixo tem do armamento é daquilo lançador embaixo tem o setor da pistola, certo? mix, ampeg, carregador, roupa tem o capacete, tô vendo tudo aqui isso cada quadradinho desse é exatamente essas coisas aí aham entendeu? sempre a mochila vai ali, sempre o colete vai ali, sempre a farda vai ali lembra que eu te falei que do lado esquerdo, do lado arsenal você pega a mochila e do lado direito tem os equipamentos? aham você clicando aí, dando um clique no meio aí, no colete, que tem 3 quadrados em cima, tem a farda, tem o colete e a mochila positivo você clicando uma vez no colete, embaixo vai ter tudo que nela está tô vendo aqui, algema, gps, toniquete, bandagem, tô vendo tudo aqui e depois de exemplo, pra você abrir o gps, se você não tiver o gps na sua mochila do seu corpo, não vai abrir aham entendeu? que é o ctrl m ou o home se não tiver, explica de novo aí como é que é se você não tiver com o equipamento, você não vai conseguir abrir ele, entendeu? ah tá, saquei assim, você não vai conseguir, você vai apertar a tecla pra abrir o equipamento, ele vai abrir porque não tá no seu corpo aham beleza agora eu vou fazer um teste aqui que nem pode pra treinar, vê se você vai ficar surdo foi alto só do lado de cá né, no esquerdo tá assobiando? não não ainda não tá assobiando? ainda não será que é porque a capacete tá aberta não? esse... fecha feche feche tá assobiando? não não, deixa eu virar pra cá aham deve ser que você tá com um capacete muito bom, aí tá tapando aham tem um protetor auricular também dependendo do disparo, exemplo, morteiro, alguma coisa, fica um zumbido que te deixa atordoado e com dor aham então você colocar esse protetor auricular, você tem que segurar ctrl windows vai abrir o menu de interação do Ace aham você vai em equipamentos, não solta, vai em equipamentos e protetores colocados protetores e clicar com o botão de disparo? só soltar só soltar pronto tudo que você for fazer aí é só guiar, entendeu? e soltar o som diminuiu diminuiu um pouquinho sua voz aham então fica mais confortável pra você simular e ouvir o rádio melhor, entendeu? você usa o protetor ou não? sempre tem que usar, você não consegue jogar sem isso aí, cara ah, só aqui você fica doido se for jogar sem isso aí vai começar a sentir muito barulho vai fazer muito barulho de veículo, muito barulho de tiro aham vai ficar atordoado, entendeu? pra colocar a arma na posição sul qual que é mesmo? é, ctrl duas vezes pronto isso você apertando a tecla aí como eu tô te explicando aí, dá um clique em cada coisa que você vai ver dá um clique na farda, você vai ver é, o que que tem na farda, dá um clique aí na no colete no colete na mochila, o que tem rola o scroll do mouse aí pra você conhecer, entendeu? na farda é lata e uma granada só, né? isso é aí que que acontece? você tá vendo ali o capacete? uhum é é clica com o botão direito no capacete que você vai ver que tá vendo um quadradinho esquerdo ali? clique aí já tá vendo ali um quadradinho esquerdo? preto quadradinho esquerdo, preto tá escrito o que? abriu ali terra, tudo opscore aham apareceu seu capacete lá, não apareceu? isso você clica aí, isso é porque você jogou ele na terra tudo que você clica com o botão direito vai pro chão ah, entendi entendeu? olha pra mim, você tá conseguindo ver meu corpo? tô conseguindo eu vou tirar a minha farda, ó você viu que eu fiquei sem farda positivo entendeu? aí você pega do mesmo jeito que você soltou no chão você clica com o botão direito no seu capacete que vai pro mesmo lugar pronto tô te ensinando aí a mexer com os equipamentos caso um dia você precise, entendeu? apesar que isso na prática a gente não deve usar muito essas funções não, né? no campo no campo usa também a troca tempo todo se a munição acaba, tem um companheiro morto, o que você vai fazer? você vai pegar do companheiro você vai lá no corpo do cara, vai apertar aí e vai pegar dele aperto aí em cima dele? é e vai lá no inventário dele também tem como você segurar o botão do Windows, vai lá em inventário e pega, entendeu? ou então você tá sem granada, tem um inimigo morto você tá precisando da granada, você corre, você pode pegar a granada do inimigo no inventário dele pegar a granada, é tudo por isso aí, entendeu? você tá sem equipamento médico, seu braço tá ferido você vai pegar, precisa de uma bandagem você vai lá no inimigo lá, pega uma bandagem, entendeu? vai lá no inventário, pega positivo então o tempo todo principalmente depois que já tem muito tempo de missão aí que usa mesmo positivo entendeu? agora eu vou te falar, eu vou te falar o seguinte é... você acender essa porra aí em campo, perto de inimigo você pode com o squad, que eles veem isso de longe entendi entendeu? aí você tem que sempre manter apagado e o pessoal reclama muito, evita usar isso, usa só quando tipo assim, tiver tudo tranquilo, já limpou a área, entendeu? a gente que tá em treinamento, a gente tá no campo real já aqui é campo, tá spawnando aí um monte de coisa você tá vendo, apareceu um negócio na tela aham, acabou de aparecer, forças hostis a caminho e seu bicho tá pegando por aí no mapa, entendeu? entendi aqui é a campanha, o CT tá fechado aí eu não tive que comentar lá com você ah tá, por isso que você veio aqui direto é, já vim direto aqui, aí já tá configurado pra você entrar positivo você apertando a tecla H vai aparecer o seu menu médico tô vendo aqui você tá vendo que ali em cima tem os equipamentos médicos né ver cartão de triagem examinar paciente bandagens, fraturas, medicação vias aéreas aham treinamento, treinamentos avançados e aqui ó que é o seu corpo tô vendo tem que ser botar a cabeça tem que selecionar a cabeça uhum o braço esquerdo o braço direito perna esquerda perna direita tudo que acontecer você esse corpo vai ficar vermelho ou vermelho escuro ou azul e vai lesionar aquela parte isso vai lesionar aquela parte ou vai fraturar aquela parte aham no lado direito vai aparecer tudo que aconteceu com você cabeça, nenhum ferimento, nenhum ferimento, nenhum ferimento tudo ok tá tudo ok entendeu tem a registro de atividade visão rápida tudo que você vai namorando com o tempo beleza entendeu você precisa aprender só a fechar se você tiver sangrando com alguma bandagem entendeu positivo e estabilizar essa situação até o médico chegar até você botar uma bandagem básica bandagem de compressão é pergunta é a gente usou rádio aqui do Acre aqui por exemplo aqui é só eu tô ouvindo você ou tem mais gente ouvindo a gente quando você usa o rádio todo mundo que tá no alcance de 2km tá ouvindo a gente no rádio 343 ah tá positivo no rádio de 2km porque ele só alcança 2km aham se tiver alguma montanha muito alta no caminho desses 2km você vai cortar entendi aí deu algum erro aqui, tá me ouvindo? aham aham aí que que acontece fechar você já já aprendeu a se fechar agora eu vou dar um tiro em você pra se fechar peraí deixa eu sair a H né entendeu é mas é deixa aberto ali que eu vou te ensinar mais um negócio no H de novo pronto eu tô clicando no menu médico aí é você clicando lá você vai ver que agora não aparece mais não tem tourniquete ó se você tiver sangrando aquelas bandagens ah bandagem de campo bandagem elástica elas tem as funções diferentes a bandagem de campo ela fecha rapidinho aham só que depois já abre de novo entendeu então tudo vai de acordo com o tempo que você tem ali pra resolver seu problema a bandagem elástica ela é a mais rápida e a que fecha mais rápido só que ela abre também com o tempo positivo mas demora mais um pouquinho que a de campo mas ela abre também a de compressão é a ideal ela demora um pouquinho pra colocar mas ela fecha com mais tempo entendeu e dura bastante tempo aham agora eu vou te dar um tiro e você aperta H apertei H o que que tá escrito aí? é curar sangrando perder um pouco de sangue fraturado é porque eu te dei um tiro de 762 por isso que tá fraturado entendeu que quebrou o osso aham você vai ter que fazer o seguinte você tem que clicar na sua perna aplicar uma tala você viu que a tela tá piscando aham você tá com dor vou clicar na minha perna segurando a H né não você vai clicar na sua perna e vai clicar em bandagens fraturas lá em cima tá caindo no seu não sei por que ah você tá perto de mim né não fica na minha não mira em mim senão vai abrir o meu pronto agora tá no meu perna tá vermelho clicar nela pronto cliquei nela isso vai lá em cima bandagens e fraturas bandagens e fraturas você vai aplicar uma tala aplicar tala porque quebrou o osso no caso o negócio falou isso isso acontece nos braços também entendeu positivo você viu que resolveu o problema da perna aham agora você vai botar uma bandagem de compressão porque você tá perdendo sangue isso e você já perdeu muito sangue sua tela vai começar a ficar tá piscando branca e a tela vai começar a ficar preta e branca vai perdendo a cor você viu aí que seu problema foi resolvido né aham e tá tudo azul perdeu muito sangue isso saída do menu né isso ficar de pé x né isso isso aí você vai ter que procurar um médico pra ele te ajudar porque você perdeu muito sangue uhum você tomar mais um tiro com poucos minutos você desmaia entendeu faz isso agora você anda você consegue correr não consegue correr não só desse jeito aqui é porque sua perna tá machucada entendeu uhum e se não tivesse colocado a tala você só ia conseguir caminhar assim mancando ó só aqui entendeu abre seu menu médico vê se ainda tá com dor intensa com dor dor intensa passou né é não tá aparecendo dor intensa não mas tá piscando até ela tá piscando ainda beleza então então você vai no seu braço dá um clique no meu braço? no braço é qual dos dois? qual dos dois braços? qual dos dois braços? pronto pronto você vai em medicação e injetar morfina pronto aí vai parar vai diminuir uhum então o básico do menu médico é esse cara entendeu aperta S e clica em ressurgir vamos ressurgir S qual que é pra apertar? você vai em ESC ah você vai em ressurgir aí você vai entrar do jeito que você entrou da outra vez entendeu ressurgir ai me matei tá me pronto emprego certo aí agora você vai mirar com o botão direito pronto entendeu tira a mira para contra duas vezes posição sul essas são as formas de andar entendeu e de caminhar trotar também positivo também tem o passo tático que é esse passo aqui ó como que eu faço ele? é caminha pra mim ver como que tá a sua configuração coloca a arma em pronto emprego isso caminha você tá andando rápido aperta ctrl c pronto isso aí é chamado passo tático beleza aí o inimigo não ouve também né aproximação não ouve e você consegue se deslocar melhor exemplo você consegue chegar perto de uma porta é você consegue é devagarinho já pegar uma granada e arremessar uma granada entendeu beleza o pessoal que tá em operação sabe que você tá aqui no comigo aqui sabe né no caso né só tá eu você e o espasa o pessoal tá lá na reunião até agora velho começando fiado eu achei que eles tinham vindo pra cá já não tão ainda não então lá tá na reunião tá pegando o bicho tá pegando lá depois começando fiado lá até agora agora a questão de se esquivar agachar virar isso aí tudo que a gente tá fazendo vamos ficar um diferente Q e E oi Q e E dá pra mexer pros lados né que eu to vendo aqui isso isso é todos esses botões aí você usa você usa você usa o A o A o D o S o W o Q e o E pra ir pro lado e pro outro o Z você deita ah dá pra rolar to apertando coisa errada aqui isso você rola pro lado rola pro outro Se você apertar, olha... Eu tô rolando? Não, tá rolando não. Você tá andando pro lado e pro outro. Ah, tá. Do jeito que eu tô fazendo aqui. Se você apertar Ctrl A, você vai esquivar de lado. Isso é muito utilizado na cidade. Ctrl A. Isso. Se tá perto de uma... Na esquina de uma casa, entendeu? Ctrl F também. Ctrl F? Pera aí, Ctrl D, desculpa. Ctrl F, apertou... Pera aí, se eu for a menina da arma ali em cima ali. Fiz alguma merda ou não? Não. Apertar Ctrl o quê? Ctrl D. É a questão de ir pro lado e pro outro, entendeu? Ah, tá. Ctrl A e Ctrl D. Isso, Ctrl A e Ctrl D. Beleza. E pra eu voltar ao normal? Não, aí você tá normal. Aí aperta Ctrl D e vai pro outro lado, entendeu? Pra voltar ao ar. Isso. Voltou agora, normal, né? Isso. Aí agora vamos ficar de pé. Isso. Você também tem como agachar... Vou só ficar aí em pronto emprego aqui, que você consegue observar melhor. Você agacha com o X, né? E também você tem como agachar com o Ctrl S. Você abaixa. Põe a arma em pronto emprego. Ah, até por isso. Isso. Isso aí é utilizado pra tipo essas pequenininhas assim, pra você não ficar muito exposto. Aham. Você sobe ali e você não fica muito exposto. Beleza. Você aperta Ctrl S de novo, você abaixa mais uma vez. Aperta Ctrl S de novo, você abaixa mais uma vez. Ctrl S de novo, mais uma vez. Ctrl S de novo, mais uma vez. Entendeu? Positivo. Aí você aperta Ctrl S, você volta ao normal. Aí você aperta Ctrl W, você sobe, você eleva. Ctrl W de novo, eleva de novo. Entendeu? Beleza. Pra voltar ao normal. Pode, pode voltar ao normal. X? Sim. Pode ser. Beleza. Tudo isso você usa, cara. É incrível. Não, minha arma não voltou ao normal não. Tá alta ainda. Aperta Ctrl S. Pra baixo. Ah, tá. De novo. De novo? Ctrl W. Tá certo. Isso, deixa assim agora, que agora eu vou te mostrar pra esquivar, ó. Ctrl D, em pé, da mesma forma que deitado, aquela parada de deitar de lado. Beleza, aí troca a arma de mão também, né? Troca de mão. E também você tem como esquivar, você tem como deitar, que é o Ctrl E. Ctrl E, beleza. Não, não foi, peraí. É, você aperta E duas vezes. Ele vai ficar, fica, ficou nessa posição. Beleza. E isso tudo é útil, cara. No campo a gente usa, entendeu? Aí você volta o que você fez, ao contrário. Esse caminhão tá com o farol ligado lá atrás? Tá, tem um médico lá. Acho que é um boot que eles colocaram ali. Ah, tá. Volta normal. Volta normal. Aperta o... 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 Do esse volta normal. É. É isso aí. Deixa eu perguntar, tem algum por acaso aí, tem algum manual aí com esse uso das teclas aí ou não? Não. É questão de lógica mesmo. Guardando. Depois eu vou fazer isso aí, manual do IC é top. Sim, ó. Se deitado você apertar Ctrl M, você esquiva pra esquerda, pra direita. Se você tiver em pé, você fizer Ctrl D, você também vai esquivar pra esquerda, pra direita. Aham. Tudo que você faz de um lado ou de um jeito, você faz de outro. Se você corre aqui, ó. Em Pronto Emprego. Apertando Ctrl C. Né? Pronto Emprego. Mas aqui tem os veículos nossos por aí. Tá aqui atrás. Os Marrois. E aí a gente também vai comprar mais veículos. Caralho, velho. Tá igualzinho mesmo, velho. Porra. A Orc, velho. Tá igualzinho, a verdadeira. O veículo do Exército. É. É um mod do... Aquele que deu trabalho, o Braff. Então, mas tá igualzinho da vida real que tô falando. Sim, todos os veículos são iguais. A Marrois tem a Defender lá, igual você viu, da Marinha. Tem a Marrois. Aham. O barulho dessa porra é igualzinho, velho. Aquela Defender ali da Marinha não tá igual, não. Mas essa Orc aqui tá igualzinho, da vida real. Pra eu entrar aqui, como é que é? Aquele mesmo esquema, né? Entrar na traseira. Aí lá atrás, ó. Sai aí. Esse veículo aqui é de combustível, tá vendo? Não dá pra entrar nele, não. Como que eu faço pra dar disparo de dentro do veículo? Ali no passageiro, por exemplo, eu não tenho como. Ah, tem que descer do veículo. Pra pular, como é que é? Igual você fez aí pra pular essa barreirinha aqui. Esse aqui também não tem como entrar, não. Eu falo essa barreirinha aqui, ó. Que você pulou aqui. Como é que você fez pra poder pular aqui? Você tem que vir andando meio rápido, entendeu? Você tem que apertar o Ctrl C pra andar rápido, mas você já tá andando rápido. Aí quando você chegar a pé, você aperta VV. VV? É. Pera aí, deixa eu aumentar meu passo aqui. Pulou? Pulou. Viu? E se for uma parede média, por exemplo? Dá pra pular também. Murinho de concreto, entendeu? VV também. É. Isso aí. Aí a reunião lá tá acontecendo justamente por causa disso daí. O pessoal não tava valorizando muito os equipamentos. Eu ia com uma rua pra campo. Aí os boot roubavam, entendeu? Caralho, os caras roubam a viatura. Rota, coloca explosivo. Quando você entra dentro, explode. Cara, que os bichos filha da puta. É. Você para o carro lá, daqui a pouco você tá no meio da missão, você só escuta. Eles colocam a C4. Principalmente em missão de Estado Islâmico, essas porras, não tem? Aham. De Iraque, aham. Esse cara é foda, velho. É desse jeito, cara. Realismo é fudido, velho. É. É desse jeito, velho. Então, assim, tudo que você tem que ser pensado quando você for pra campo. Parar o veículo perto, entendeu? Principalmente veículo médico. Aham. Sempre que você for deslocando, você vai levando o veículo médico. E aí